Desde a primeira aparição do Barba Negra em One Piece, no capítulo 223, o Oda vem traçando um paralelo claro entre ele e o Luffy. Se um ama a torta de cereja, o outro odeia. Se a bebida é péssima pra um, é maravilhosa pro outro. Mas essa relação também é trabalhada com algumas nuances de semelhança e, principalmente, rivalidade. Os dois se acusam igualmente, alegando que o outro possui problemas. E na hora de ir embora, começam a competir pra ver quem vai levar mais comida, como se aquilo fosse provar algo, como se já estivessem em meio a um duelo. E então, o que se torna o primeiro prelúdio de uma das batalhas mais esperadas desse mangá, acontece. Você quer lutar? Mas só percebemos o quão diferentes e quão semelhantes eles são no capítulo 225, onde vemos o Marshall Dettit pra dar, num dos momentos mais marcantes de One Piece, o sonho de um homem nunca tem fim. Já na introdução do Barba Negra, a gente nota que o Oda fez questão de mostrar características antagônicas entre ele e o Luffy, como se fossem pessoas incompatíveis. Mas vai, mano, temperando essa relação com toques ali de semelhança, o que intensifica a rivalidade dos dois. No fim, o Oda quer mostrar pra gente que o Luffy e o Barba Negra são muito, mas muito diferentes, mas apesar de qualidades tão distintas, eles também são muito parecidos. Os dois são os principais membros da pior geração e tiveram uma ascensão meteórica nunca vista. Cada um seguindo um caminho bem diferente do outro, mas com o mesmo objetivo, encontrar o One Piece. O conflito pela busca de realizar seus sonhos se torna evidente com essa informação. Luffy é um obstáculo pra Titch realizar seu sonho, tal qual Titch é um obstáculo pra Luffy realizar seu sonho. Seus caminhos eventualmente se cruzarão e o combate iminente entre os dois é estabelecido após Barba Negra vencer Ace na Ilha Banaro, consequentemente o levando à sua morte. Conforme os capítulos passam, a gente vê que essa rivalidade vai ganhando mais e mais camadas de profundidade, de contraste e também de semelhanças. Por isso, nesse vídeo, tendo seu embasamento já iniciado, né, nisso que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente vai falar de um elemento que seria um enorme contraste entre os dois, mas também uma gigantesca semelhança. A Akuma no Mi da Escuridão possui uma característica um tanto quanto curiosa se comparada às outras frutas Logia. Diferente de todas que já vimos na obra, a Yami Yami no Mi não permite que seu usuário seja intangível, a característica mais básica de qualquer Logia, que o Ace faz questão de ressaltar no capítulo 441. Eu posso dizer que suas habilidades com a escuridão são incríveis, mas... isso é estranho. Se o seu poder é de uma Logia, um ataque como esse não deveria te machucar. E isso... é meio bizarro, né? Eu imaginava que o Barba Negra era tangível porque ele nunca tava na sombra absoluta, nunca tava na escuridão absoluta. Sempre tinha ali, né, alguma fração de luz em contato com ele, que seria a inimiga natural de sua fruta. Mas, com essa revelação de que a fruta do Luffy, mano, é lendária, e meio que escolheu ele, o cenário do Titch começa a mudar bastante. Será que, na verdade, a Yami Yami no Mi não é uma Logia como sempre pensávamos? Será que, na verdade, assim como a Gomu Gomu no Mi, ela teve seu nome mudado pra esconder seus verdadeiros poderes? Um detalhe que a gente não pode deixar passar é a semelhança entre as duas frutas. Essas aparências fizeram com que muitas pessoas acreditassem que o Shanks tava atrás da Yami Yami no Mi quando pegou a Gomu Gomu. Mas agora pode significar outra coisa. Será que ambas tiveram seu nome mudado? Será que são espécies de frutas irmãs? O Barba Negra queria a Yami Yami no Mi acima de qualquer outra coisa, e a gente vê que ela realmente é muito boa, é muito forte, é muito poderosa. Mas será que pra ter sido seu foco por tanto tempo, a Yami Yami no Mi não esconde segredos ainda mais obscuros? No capítulo 650, temos uma passagem bem relacionável ao Luffy, mas que eu já tô vendo de outra maneira. Na exata página em que o Jinbe confirma que o Barba Negra se tornou um Yonkou, e diz que ele está pelos mares roubando poderosas Akuma no Mi, temos o Chopper assustado, com medo de ser o próximo alvo. Reação que é respondida pelo Sop de uma maneira um tanto quanto despretenciosa. Chopper, ninguém quer essa bosta de fruta. Sem saber que ele mesmo já havia sido salvo por essa Akuma no Mi em várias ocasiões, que os poderes incríveis de seu capitão provém dessa fruta fantástica. Mas e se essa menção fosse uma dualidade? Tanto um foreshadow pra revelação da fruta do Luffy, quanto pra fruta do Barba Negra. Um contraste mais semelhante. A escolha do Sop falando isso não é à toa. Ele sendo o maior mentiroso da obra, casa muito bem com essa ideia, porque ele afirma que ninguém quer uma Rita ou Rita ou no Mi, mas o Barba Negra literalmente dedicou sua vida inteira pra conseguir essa fruta. Ou seja, olhem só o contraste. Há sim pessoas que querem uma Rita ou Rita ou no Mi acima de qualquer outra fruta no mundo. E de uma maneira que ninguém, em nenhum período, ansiou tanto. O Titi implorou pra entrar na tripulação do Barba Branca quando tinha só 12 anos e já buscava se tornar o rei dos piratas, como também adquirir a Yami Yami no Mi. E o fato dele estar inflando exatamente do Barba Negra nessa hora é muito coincidente. em todas as oportunidades possíveis, porque essa fala despretensiosa do Sop seria jogada nesse exato momento. Porque a Yami Yami no Mi é uma Rita ou Rita ou no Mi. E se essa revelação fantástica se tornar realidade, a pergunta que vem é como o Barba Negra saberia disso? Como ele saberia que essa fruta teve seu nome mudado e qual é o seu verdadeiro poder? E aqui a gente tem duas possibilidades. A primeira é que ele realmente sabe de muita coisa. Por mais que o governo mundial tenha tentado apagar a história de Shebeck do mundo, o Barba Negra faz várias referências a ele e a sua maneira parece ir dar a sua vontade. O Titi sabe de muita coisa e sua principal fonte de informações pode ter revelado algo assim pra ele. Como eu disse, desde que ele tem 12 anos, o Barba Negra já estava elaborando um plano pra subir aos patamares mais elevados da pirataria e queria se tornar o rei dos piratas. Além de até em mente que precisava encontrar especificamente a Yami Yami no Mi independente do custo. E a segunda possibilidade é bem interessante porque também justificaria o fato dele nunca dormir. É possível que mesmo que a Yami Yami no Mi seja outra Rito Rito no Mi, o Barba Negra simplesmente não saiba disso. E por que então ele teria dedicado a sua vida inteira pra consumir essa fruta? No capítulo 1044, é revelado que a Izoan, principalmente as que carregam o nome de deuses, possuem vontade própria. Se a Gomu Gomu pode ter escolhido o Luffy, o que nos garante que a Yami Yami no Mi não tenha escolhido o Titi, não tenha influenciado o destino pra ser consumida por ele. Quem sabe essa fruta não chamava incessantemente pelo Barba Negra, com vozes na sua cabeça que o impediam de dormir, que continuam ecoando até hoje. O chamando de dia, de noite, toda hora, todo momento. A própria Yami Yami poderia aclamar por Titi como seu usuário, reconhecendo nele a força de vontade necessária pra despertá-la e ser usada como nunca antes. O reconhecendo como o melhor candidato pra realizar seus desejos. Se Luffy é o Deus do Sol e Barba Negra é o seu oposto, mas também semelhante porque teria uma Hito Hito no Mi, ele certamente seria uma espécie de Deus da Escuridão ou Deus da Lua. E o desenho que temos dele mais novo é esse. Na sua infância, triste, solitário, apenas na presença de uma grande Lua envolta em escuridão. Se Luffy é o Deus do Sol, o Barba Negra seria um oposto a isso. E aqui entra uma pergunta pra deixar a gente ainda mais maluco, mais doido, mais pica-pau biruta. Por que diabos o outro colocaria esse elemento Lua nesse painel do Barba Negra, sendo que quando ele apresenta os outros personagens crianças, não há nada desse tipo? Seria pela relação que ele tem com a Lua, com a escuridão, contrastando com o Sol e a luz de Luffy? No último ataque em sua luta contra a Ace, Barba Negra comenta algo que devemos ter sempre em mente. O Sol ou a escuridão, apenas um vencerá. Reforçando o combate iminente contra o Luffy, além do simbolismo extremamente poderoso entre trevas e luz que vemos durante a obra. Isso só contribui pra ideia de que sim, Luffy vs Barba Negra é um confronto escrito no destino, num confronto traçado há muito tempo e que certamente irá ocorrer, carregando o Sol pra amanhecer o mundo e a escuridão pra mantê-lo nas trevas eternas. O Sol ou a escuridão, apenas um vencerá. E esses fortes simbolismos e paralelos entre os dois personagens reforçam a ideia de que assim como a fruta do Luffy teve seu nome mudado e é uma fruta lendária, a fruta do Titch pode seguir o mesmo padrão, sendo uma Hito-Hito no Mi semelhante a de Luffy, mas de um ser completamente oposto, carregando uma vontade muito diferente e características ali, mano, muito distintas. E afinal, qual poderia ser o modelo dessa Hito-Hito no Mi? Levando em consideração tudo o que mencionamos até agora, é provável que se trate de um deus da escuridão, um deus das trevas ou um deus da lua. Então eu vou levantar cinco excelentes apostas pro nome dessa fruta. Primeiro, a Hito-Hito no Mi modelo Hades, o deus do submundo. Essa é uma mitologia que todo mundo aqui tá muito familiarizado, né? E é óbvio como isso se relaciona com as trevas e também com a escuridão. A segunda opção é a Hito-Hito no Mi modelo Selene ou Mami ou... Kaguya. Sim, exatamente Kaguya. Todas essas três são deusas da lua, o que faria o contraste perfeito com o deus do sol. E vale lembrar que Kaguya é uma figura muito presente na mitologia japonesa e não necessariamente precisa ser usada tipo... tipo isso, né? Enfim, vamos falar de trauma em outra hora, não agora. E aproveitando a lua, outro nome interessante seria Hito-Hito no Mi modelo Lilith, que é a deusa da lua negra, das profundezas e a deusa da noite. Essa, pra mim, faz uma oposição sensacional com a do Luffy, além de casar muito bem com toda a temática do Barba Negra. Outra aposta boa é a Hito-Hito no Mi modelo Ashura, um semi-deus ou um anti-deus de três cabeças e que já vimos ter relação com o Zoraço e também com o submundo. Será que essas três cabeças de Ashura justificariam a Julie Roger do Barba Negra e a recorrência do número 3 relacionado ao personagem? Levando em conta que a bandeira do Barba Negra é muito estranha e que ele pode realmente ter uma Hito-Hito no Mi. Será que a do Ashura não casaria muito bem? E pra fechar, temos a Hito-Hito no Mi modelo Nix, o deus da noite. Um nome extremamente parecido ao de Nika e que se prova um completo oposto em termos de significado. Um é o deus do sol, Nika, e o outro o deus da noite, Nix. Então todos os pontos levantados nesse vídeo apontam pra possibilidade da Yami-Yami no Mi ser na realidade outra Hito-Hito no Mi, tornando ele ainda mais parecido com o Luffy, mas fortalecendo a oposição entre os dois, um sendo a luz e o outro sendo a escuridão. Mas esses símbolos aqui nas minhas mãos não querem dizer absolutamente nada, até porque eu disse que não quero falar de traumas nesse momento, até travou aqui minha língua. E agora a gente vai partir da Fanfic Nojutsu. Eu não consigo te chamar, eu não consigo te disfarçar, não consigo enganar ninguém. O pessoal vê, eu faço símbolo, eu falo, eu tenho roupa da Katsuki, tenho aqui tatuado nas minhas mãos pra sempre. O sol e a lua do Naruto do Sasuki, eu amo Naruto, essa é a verdade. E uma aposta minha que tá mais pra uma cravada é a seguinte, essas aí vocês podem clipar e me cobrar no futuro. Quando o destino reunir os dois rivais e o confronto iminente começar, veremos uma batalha de proporções históricas entre duas frutas que não se enfrentavam há séculos, provavelmente há 800 anos. Enquanto as trevas buscam anoitecer pra continuar com a noite eterna, a luz anseia pelo amanhecer pra iluminar esse mundo afogado em escuridão. Com a batalha se intensificando cada vez mais e caminhando pra seus instantes finais, teremos uma reprodução da fala de barba negra. O sol ou a escuridão, apenas um vencerá. E enquanto ambos avançam pra seus ataques finais, que definirão o destino do universo, Luffy, em homenagem ao seu falecido irmão, gritará em plenos pulmões. Assim como ocorrido há dois anos, a batalha chegará ao fim com a colisão do sol contra a escuridão. Mas oposto ao evento passado, dessa vez, a resposta será outra. Carregando o peso de gerações em suas costas e levando um sorriso resplandecente em seu rosto, Luffy, o deus do sol, sairá vencedor, inaugurando uma nova era pro mundo. Uma era de sol, uma era de luz, uma era de liberdade. Eu vou trazer mais meus headcanons aqui pros vídeos, porque eu percebi que a galera também gosta pra caramba, e eu acho, mano, extremamente divertido compartilhar essas ideias com vocês. A ideia do Luffy usar o Gomu Gomu no Entei é porque era o ataque mais poderoso do Ace, e além de ser uma forma dele herdar a vontade de seu irmão, Entei significa o imperador do fogo, que combina perfeitamente com o Nika, o deus do sol. E esse foi o vídeo, meus queridos, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, e eu espero que você tenha gostado, tá? Eu acho que realmente a gente pode encaminhar aí pra Yami Yami no Mi também ter sido uma fruta cujo nome foi alterado. E dessa forma, ser uma Hito ou Hito no Mi, modelo Zouan mitológica de algum deus, de alguma divindade muito braba, e que vai fortalecer esse contraste entre ele e o Luffy. Tem alguma ideia pra nome dessa fruta que eu não falei aqui? Mano, deixa aí nos comentários, o espaço é todo seu pra gente debater várias ideias sobre One Piece. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê sem sombra de luz num próximo vídeo, tá? E se por acaso você acha que isso aí vai ser meio narutante, meio Naruto Sasuke, Talvez, talvez. É isso, galera. Valeu! Qual é, mané? Que parada estranha, hein?